Aleluia! Quero te convidar a ver a sua Bíblia, eu dei o nome, capítulo 30, para nós fazermos uma leitura participativa com a igreja de hoje, a partir do versículo de número 11, bem? Deus deu o nome, capítulo 30, do versículo 11 ao versículo 20, eu estarei dentro dos índares e os irmãos, toda a igreja vai estar dentro dos pais, bem? Vamos encontrar? Glória a Deus! Bem? Glória a Deus! Porque este notamento que hoje te amei, te não é encoberto e tampouco está longe de ti, a igreja? Nem tão pouco está da lei do mar, para dizer-lhes, quem passará por nós da lei do mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para que o passamos? Glória a Deus! 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 que os seus acusos, que os seus divinos, a glória de Deus, que os divinos divinos, que os seus irmãos, que Deus te abençoe, que os seus irmãos e os irmãos, que os seus irmãos, que os seus irmãos, porém se o teu coração te desviar, e não quiseres estar vivos, e fores seduzindo para te inclinares a outros deuses e os servires. E não te desistir, como o outro, eu se o teu combate, meu filho te desejará. Não vou tratá-las dos dias da manhã, pra peitar as santa salvação doア, onde Deus te enrolpe, nos そうiza o seu. Os céus e a terra como hoje, por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a mordição, escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Vamos ler todos juntos o vídeo Amando ao Senhor teu Deus Dando ouvidos a vós E te achando a Ele Pois Ele é a tua vida E a tua luna dos teus filhos Amando ao Senhor teu Deus Dando ouvidos a vós E te achando a Ele Pois Ele é a tua vida E a tua luna dos teus filhos Vamos orar Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai Te agradecemos por essa palavra, meu Deus Por esse graço das nossas vidas Que a sua mão, meu Deus Possa abençoar essa cena, essa noite, meu Pai Nós te louvamos por essa oportunidade De estarmos reunidos Nessa noite, com o corpo do Senhor A qual o Senhor é a cabeça, meu Pai Em nome de Jesus Cristo Que nós possamos sair daqui, meu Deus Renovados, restaurados Chegam a tua graça e da tua presença Em nome de Jesus, amém Feliz Pois Ele É A A A A A I A A A A Obrigado.